E recentemente foi reformado e entregue à população capanemense esse espaço, que é um espaço tradicional, onde abrigava o setor de alimentação, as pessoas vinham para cá, faziam suas refeições, e agora o pavilhão Miguel Aissar está com uma nova cara, foi totalmente reformado para atender agora o setor de mariscos. Exatamente aquelas pessoas que trabalhavam ali ao redor do mercado municipal, que também está sendo reformado, foram realocadas para esse espaço, como vocês podem ver, tudo reformado, com bastante higiene, uma estrutura nova que pode abrigar essas pessoas que trabalham especificamente com o marisco. A gente está aqui com o seu Rafael, ele trabalhava ali, né, seu Rafael, ali pertinho do mercado, o mercado agora está nessa situação de reforma e vocês estavam praticamente sem um lugar adequado a trabalhar. É, era justamente, a nossa cidade está crescendo e tem que ter um espaço desse, vem muita gente de outros estados, final de ano, isso aqui vai lotar, vai ser maravilhoso, todo mundo vai gostar. Gostou do novo espaço aqui? E bem, muito bom mesmo. Muito bom para trabalhar. Muito bom, é. O senhor já trabalha nesse ramo há quanto tempo, Rafael? Trabalho há uma faixa de mais de 20 anos aqui. E com a reforma do mercado, o senhor estava em que espaço? A gente estava nos boxes, encolado do mercado, entendeu, do lado de fora. Estava complicado ali, né? É, era complicado, muito exposto, assim, na rua, né, muito na beira da rua. O cliente está lá, muito ruim também. É, muito ruim. O senhor Rafael trabalha há mais de 20 anos nesse ramo e aqui vai ficar somente a parte de mariscos, né? É, vai ficar a parte de camarão, tem o peixe seco também aqui do lado. Vai ficar muito bom. Lembrando que tem alguns estandes que ainda estão vazios, né? A gente ainda está se organizando ainda para vir para cá, a inauguração foi sábado, né? E algumas pessoas que ainda estão se organizando para se mudar para cá. É, logo, logo, se Deus quiser, isso aqui vai estar lotado de gente aqui. E o que o senhor tem ouvido, assim, dos clientes? Para eles, tem sido bom esse espaço para circular, para comprar? É, todo mundo que chega aqui se admira e fica muito feliz aqui com esse espaço que eles estão tendo, né? Valorizando essa classe, tá, gente? Esse espaço aqui, está tudo muito limpinho, muito organizado, né? Com certeza, é, a higiene total agora, olha aí, pode ver aí como é que está as coisas aí, ó. Tudo exposto, né? E aí você é convidado a vir conhecer esse espaço, a prestigiar, a valorizar os nossos comerciantes, né? Que trabalham com mariscos, agora tem um espaço confortável para você circular, para você comprar, né, senhor Rafael? O precinho está bom do camarão? Está bom, está tendo promoção um mês inteiro aqui, vai ser de promoção aqui, viu? Pode vir para cá, a mercadoria, os estoques tudo novo. Aí, eu procuro aí, senhor Rafael, tá bom? Que trabalha há mais de 20 anos, né? Vai te oferecer um produto de qualidade, os demais comerciantes aqui também do espaço, do pavilhão Miguel Aissá. E você é convidado a conhecer esse novo espaço, né? Um espaço mais confortável, também com maior higiene para você adquirir aí o seu marisco, né? Aproveitar, olha, o camarãozinho combina com açaí, né? Então compra o açaí, dá uma passadinha aqui, já garante o camarão seco para também fazer seu vatapá. Enfim, várias receitas aí que podem ser feitas com essa iguaria aqui da nossa região. Procure seu Rafael e também os demais expositores aqui do Marisco, aqui no pavilhão Miguel Aissá, que fica bem próximo ao mercado, né? O centro comercial de Capanela. O centro comercial de Capanela. O centro comercial de Capanela.